Bom dia meninas, finalzinho de semana, resolvemos sair um pouquinho de casa, tá a turma toda aqui Dá tchau pras meninas Cássio, tá a turma toda aqui e vamos dar uma voltinha na praia Essa praia que nós vamos é a praia de piedade, eu mostro lá um pouquinho pra vocês Tchau Tchau Oi meninas, estamos aqui na praia de piedade É aqui onde morava Andréa Lima, cheiro Andréa, eu vou dar uma mostrinha pra vocês Só pra vocês basearem mais ou menos o lugar onde nós estamos Pra lá é Barra de Jangada e aqui onde estamos é piedade Que Andréa Lima morava por aqui, Andréa vê se você reconhece E ali atrás onde tá aquelas árvores tem uma igrejinha, não dá pra ver aqui não Depois eu vou lá mostrar pra vocês Tem a antiga igrejinha e pra lá é Candeias, Boa Viagem, uns prédios que tá bem longe ali Ainda é cedo, tem pouca gente, mas daqui a pouco vai começar a chegar as pessoas Então eu resolvi filmar logo antes que as pessoas cheguem, porque por enquanto tá vazia Mas daqui a pouco vai encher Tchau 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 Então meninas, já hora de ir pra casa Agora a gente vai pro almoço na casa da minha mãe Vai ser o almoço do dia dos pais Não sei se eu vou filmar lá, eu acho que não Mas é o resto do dia é isso, vai ser isso Todo mundo indo pra casa O sol tá muito quente, Karol ali, Kaique, Cássio E meio dia a hora já estava em casa Porque não é aconselhável para pele Obrigada a todos vocês que estão sempre aí me acompanhando Cheiro para todas as amigas do WhatsApp